Olá pessoal, eu sou a Amanda Nascimento, sou mediadora do Polo de São João da Barra e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre soluções. E o que é uma solução? Solução é toda aquela mistura que gera um sistema homogêneo, tá? E a solução é composta por soluto e pelo solvente. O soluto é aquilo que está em menor quantidade e o solvente é aquilo que está em maior quantidade. Uma solução pode ter mais de um soluto, desde que ela gere ao final um sistema homogêneo, certo? Mas eu não posso colocar soluto infinitamente dentro de um solvente. Existe uma capacidade máxima, que a gente chama de saturação ou coeficiente de solubilidade, tá bom? E a solução pode apresentar três estados em função disso, que é o estado insaturado, que é quando eu tenho menos soluto do que o solvente consegue comportar, certo? Eu posso ter uma solução saturada, que é uma solução no limite, ou seja, a quantidade de soluto é idêntica à quantidade de soluto que esse solvente consegue comportar. E eu posso ter uma solução saturada com o corpo de fundo, que é quando colocamos mais soluto do que o solvente consegue comportar. Ele solubiliza aquilo que ele consegue e o que ele não consegue, ele joga para o fundo. Não tem quando a gente tomar café ou suco que coloca açúcar e aí fica aquele fundinho de açúcar no final do suco. Essa é a situação super saturada com o corpo de fundo. Esse açúcar que fica no fundo é o corpo de fundo, tá bom? E essa solubilidade, ela é em função da temperatura. Por conta disso, nós temos a culpa de solubilidade, que é uma culpa que representa grama de soluto para cada 100 gramas de água, que eu escolhi como solvente, por temperatura, tá? E aí eu trouxe essa situação aqui para a gente exemplificar. Que é quando eu tenho 145 gramas de NaOH em 100 gramas de água. Exatamente aqui é onde está passando essa linha preta, tá? A 100 graus Celsius, a 100 graus Celsius, o encontro da quantidade de soluto com a temperatura está abaixo da curva. A curva indica a insaturação. Então toda essa parte aqui embaixo da curva significa que a solução, ela está insaturada. Então esse ponto 1 aqui, ó, ele está insaturado. A solução está insaturada a 100 graus Celsius. Por quê? Porque eu tenho menos soluto do que a solução, do que o solvente consegue compor, comportar, né? Aqui, a 50 graus Celsius, a 50 graus Celsius, a solução bate exatamente na curva. Então esse ponto 2 a 50 graus Celsius, eu tenho uma solução que ela está saturada. Ou seja, eu tenho a capacidade máxima de soluto que aquela determinada quantidade de solvente consegue ter, tá? E se eu expirar a solução mais um pouquinho, que eu estou expirando, ó, que eu estou diminuindo a temperatura, eu vou ter esse ponto aqui, ó. Ponto número 3. Que é um ponto que está acima da linha de saturação. Então eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo. Se você me perguntar, Amanda, é possível saber quanto de corpo de fundo tem? É sim. Esse daqui é a quantidade máxima de soluto que essa solução consegue solubilizar a 20 graus Celsius. E isso daqui, ó, é igual a 109 gramas. Ou seja, a 20 graus Celsius, 10 gramas de água, consegue solubilizar 109 gramas de NaOH. Certo? Isso daqui é o que sobra, é o que vai para o corpo de fundo. Então, se eu diminuir esse desse, eu tenho a quantidade de corpo de fundo do sistema. Então, esse corpo de fundo aqui, ó, que vai ser formado, vai ser exatamente essa quantidade aqui, que é de 36 gramas. Tá? O corpo de fundo é igual a 36 gramas. Porque o restante foi solubilizado. Então, pessoal, para exemplificar essa situação experimentalmente, eu trouxe esse simulador do PET da Universidade do Colorado. Ele está disponível na internet gratuitamente para que vocês possam também usar e prever o comportamento de alguns fenômenos científicos, né? Eles têm esse simulador gratuito. E aqui eu queria mostrar para vocês, ó, que eu tenho meio litro de água, que é o solvente. Eu escolhi o permanganato de potássio como soluto, que é aquela água roxa que o pessoal toma banho quando fica com catapora. E esse aqui é o medidor de concentração. Eu não tenho concentração porque eu não tenho solução. Aqui é água pura, tá? À medida que eu vou adicionando o soluto, essa concentração, ela vai, ó, aumentando, tá vendo? Vou adicionando o soluto, ela vai aumentando. Enquanto ela vai aumentando, ela é insaturada. Por quê? Porque cabe mais soluto ainda, porque ela ainda está aumentando, certo? Só que chega determinado momento que não cabe mais. E aí aparece o quê? Saturado. Significa que todo esse líquido roxinho aqui, ele está na concentração, no limite de saturação do permanganato, tá? E aqui, quando eu adiciono mais soluto do que eu devo, começa a aparecer um corpo de fundo. Ó, vou até adicionar mais para ficar mais evidente, tá vendo? Aparece o corpo de fundo, mas a concentração não muda e nem a saturação. Por quê? Porque toda essa solução já está saturada e todo soluto que eu coloco extra, ele vai para o corpo de fundo. Então, nessa situação aqui, nós temos uma solução saturada com o corpo de fundo, tudo bem? E é mais ou menos assim que funciona. Agora, nós vamos tratar sobre as unidades de concentração das soluções, certo? E para isso, nós vamos usar sempre essa solução aqui como padrão, tá bom? de 10 gramas de INSR com 100 gramas de água ou 100 ml de água. A primeira que nós vamos ver vai ser a título ou porcentagem. Massa por massa. Por quê? Porque eu relaciono a massa do soluto com a massa da solução, tá? Onde a massa da solução, essa massa aqui, ó, da solução, ela é o quê? A massa do soluto, que são 10 gramas de INSR, mais a massa do solvente, que são 100 gramas de água. Então, essa massa da solução, ela é igual a 110 gramas, certo? Mas, para transformar essa relação massa por massa em porcentagem, eu preciso multiplicar por 100 aqui, e aí eu coloco o símbolo do 100 aqui, certo? Substituindo todos os dados na fórmula, nós temos que 10 gramas de INSR dividido por 110 gramas de solução vezes 100%, a porcentagem, o 100 e o 100%, certo? Esse valor aqui vai ser igual a 9% massa por massa de NACL, ok? E essa concentração aqui, que está escrita aqui, ela é a concentração escrita no quimiquês. E o que é o quimiquês? O quimiquês é o vocabulário usado na química, mas ele tem uma tradução para o português e para a matemática, certo? Então, nós vimos aqui que o quimiquês representa 9% massa por massa de NACL, certo? No português, quando a gente vai ler isso, o que a gente lê? A gente lê que temos 9 gramas, por quê? Porque essa primeira unidade está relacionada ao soluto, Então, 9 gramas de NACL para cada, nesse caso aqui, como eu tenho esse 100% aqui, esse 100 inscrito, eu tenho 100 gramas de solução. Então, a primeira parte da unidade, ela descreve em relação ao soluto e a segunda parte da unidade, ela descreve quanto à solução. Então, ao ler isso daqui, no português, podemos dizer que temos 9 gramas de NACL para cada 100 gramas de solução, tá? E na matemática? Na matemática, vamos ver da seguinte forma. 9 gramas de NACL para cada 100 gramas de solução. Por que eu tenho que saber da parte da matemática? Por quê? Vamos supor, se eu quiser agora, é 18 gramas de NACL. Através dessa relação matemática, eu consigo saber quantos gramas de solução eu consigo pesar para obter a massa desse soluto aqui, 18 gramas, certo? Ah, Amanda, e se eu não quiser resolver pela matemática, tem como fazer de outro jeito? Tem, é só jogar na fórmula. Por exemplo, se eu tenho 18 gramas de NACL, eu vou botar o 18 aqui, eu sei a concentração e eu vou saber a massa de solução que vai ser necessária para pegar 18 gramas de NACL. Agora nós vamos falar sobre a porcentagem massa por volume, tá? E o que muda? Muda a parte de baixo. Em vez de ter massa da solução, eu tenho o volume da solução em NL. O volume da solução vai ser geralmente o volume do solvente. Por quê? Porque quando o soluto for sólido, a adição desse sólido varia muito pouco a quantidade total do volume da solução. Então, por isso aqui a gente só considera o volume do solvente. Então, aqui vai ser 100 ml. Então, quando a gente for substituir na fórmula, nós vamos ter que 10 gramas de soluto para 100 ml de solução, porque isso aqui passa a ser o volume da solução, 100 ml de solução, vezes 100. 100% da porcentagem, tá? Isso aqui, olha, esse vai embora com esse. Essa porcentagem aqui, ela vai ser 10% massa por volume. Ok? Então, no quimiquês, nós temos isso daqui, olha. Eu tenho essa concentração, 10% massa por volume de NACL, certo? Em português, nós temos que 10 gramas de NACL para cada 100 ml de solução. E, na matemática, nós temos que 10 gramas de NACL para cada 100 gramas, 100 ml, desculpa, 100 ml de solução. E para fixar melhor esse conteúdo, nós vamos fazer um exemplo da pochila. Ele está na página 82 e diz assim. Que massa de permanganato de potássio, TML4, é necessária para a preparação de 4,5 litros de solução a 12%. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, olha, que a porcentagem de massa por volume é igual à massa sobre massa da solução, vezes 100, tá? Por que eu estou usando a massa por volume? Porque ele me deu volume de solução. Então, eu vou pegar os dados que o problema me deu. A porcentagem, a concentração, que é 12%, o volume da solução, que é 4,5 litros, só que eu preciso usar ele em ml, então isso aqui vai ser igual a 4.500 ml. E a massa do soluto é justamente quem eu quero achar, que eu vou chamar de x, eu vou encontrar ele em grama. Vou substituir esses dados na equação. Eu vou ter que 12 vai ser igual a x, dividido para 4.500 vezes 100. Que corta com esse, corta com esse, corta com esse, esse aqui está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. E aí eu vou ter que x vai ser igual a 12 vezes 45. x vai ser igual a 540 gramas de KmnO4 ou permanganato de potássio. Outra unidade de medida muito utilizada nas provas de vestibulares e no dia a dia dos químicos é a concentração comum, que ela é expressa em gramas por litro, certo? Então a fórmula dela é que a concentração comum é igual a massa do soluto em gramas, dividido pelo volume da solução em litros. Na outra a gente podia usar o ml, só que nessa a gente só pode usar o litro. Então a gente ainda tem essa solução e a gente sabe que isso aqui dividido por mil dá a quantidade de litros. Então 100 ml vai ser igual a 0,1 litros de água, ok? Então o volume da solução aqui vai ser igual a 0,1 litro, porque a gente já conversou que o soluto quando ele é sólido, ele não influencia no volume da solução. Então aqui nós temos que a concentração comum vai ser igual a 10 gramas de NaCl dividido para 0,1 litro. Então a concentração comum vai ser igual a 100 gramas por litro de NaCl. Isso daqui é o quimiquês, é o linguajar químico, quando está representado está escrito nos termos químicos, 100 gramas por litro de NaCl. Quando eu passo para o português, eu posso descrever da seguinte maneira. Eu tenho 100 gramas de NaCl, porque a primeira unidade é sempre em relação ao soluto, para cada 1 litro de solução. Amanda, dá uma suja esse 1. Sempre quando eu não tenho nada aqui, olha, depois, ou depois desse número, eu tenho o 1 para a solução. Então é grama por litro, ou seja, grama para cada 1 litro. Tá? E na matemática eu posso escrever da mesma forma. 100 gramas de NaCl para cada 1 litro de solução. Se eu quiser pegar os 10 gramas, vou dar aqui, olha, 10 gramas, aqui vai me dar 0,1. E aí eu consigo manusear facilmente, ok? Para fixar esse conteúdo, vamos fazer o exemplo 5 da página 83, que diz o seguinte. Calcule o volume de solução de nitrato de potássio, KNO3, de concentração 32 gramas por litro, que contém 6,4 gramas de sissal. Isso daqui é um dado, e isso daqui é outro dado, certo? Para a concentração comum, grama por litro, nós vamos usar essa fórmula aqui, certo? E os dados que nós temos são 32, a concentração 32 gramas por litro, o volume é o que ele quer saber, em litro, e a massa do sal é 6,4 gramas. Vamos substituir todo mundo na fórmula. Temos que a concentração 22 vai ser igual à massa, 6,4, dividido pelo volume, certo? O volume está aqui dividindo, vai passar para cá multiplicando. E esse aqui vai estar multiplicando o volume, vai passar para cá dividindo. Ou então é só inverter os dois. E aí nós temos que o volume vai ser igual a 6,4, dividido para 32. Isso daqui vai ser igual a 0,2 litros ou 200 ml. Por fim, a última unidade de concentração que nós vamos ver hoje é a concentração molar ou molaridade, que é a quantidade de mols do soluto pelo volume da solução em litros. O volume da solução em litros já está transformado, 0,1. E o número de mols do soluto? O número de mols, só para a gente recordar, vou transformar ele aqui, o número de mols é igual à massa dividido pela massa molar, certo? Só que nós estamos tratando do NaCl e essa massa molar é igual a 58,5 gramas por mol. Como que eu sei? Fui na tabela periódica, procurei a massa do Na, fui na tabela periódica, procurei a massa do Cl e somei, tá bom? E eu tenho 10 gramas, então o número de mols aqui vai ser igual a 0,1709 mols, certo? Para simplificar, eu vou usar o 0,17 e aí eu vou substituir na fórmula, eu vou substituir isso daqui, ó, 0,17 dividido para 0,1 litro. Isso daqui é mol, sim é mol, debaixo é litro. Essa concentração vai ser igual a 1,17 mol por litro, certo? Isso daqui está de novo no quê? Numa simbologia química, então vai ser igual a 1,7 mol por litro de NaCl, ok? Se eu tiver uma linguagem para ler em português, eu vou ter 1,7 mol de NaCl para cada 1 litro de solução, porque isso não mudou, tá? E na matemática eu vou ter 1,7 mol de NaCl para também 1 litro de solução, tá bom? Vamos fazer um exercício sobre isso. Exemplo 8 da página 84. Uma solução de ácido clorídrico, HCl, apresentou concentração de 0,6 mol por litro. Considerando 100 ml dessa solução, qual o número de mols contido nesse volume? E qual a massa presente? Letra A e letra B, certo? Em ambos nós vamos usar essa fórmula aqui. Na verdade, a B é a continuação da A. Então, primeiro a gente vai resolver a letra A. Os dados que nós temos são molaridade 0,6, aqui ó, 0,6 mol por litro. O volume da solução igual a 100 ml, só que a gente não pode usar em ml, então é igual a 0,1 litro. E o número de mols do soluto é o que se deseja saber na letra A, certo? Então, vai ser onde vai entrar o X na substituição da fórmula. Então, nós temos 0,6 igual a X dividido por 0,1. Está dividido, vai passar para o outro lado multiplicando. Vamos ter que X vai ser igual a 0,6 vezes 0,1. O X vai ser igual a 0,6 mols de HCl, ok? Letra A respondida. Como eu não mudei o volume, eu só quero saber na letra B quanto que vale o número de mols em massa, tá? Então, na letra B, nós vamos usar a seguinte formulinha para poder transformar. Nós vamos usar que o número de mols 0,6 N é igual a N em gramas dividido pela massa molar em grama por mol, certo? Massa molar é aquela que a gente procura na tabela periódica, que, para o caso do HCl, né? Essa massa molar aqui é igual a 36,5 gramas por mol, tá? Nós temos a quantidade de mols, vamos achar a quantidade de massa. Substituindo na fórmula, nós temos que 0,6 vai ser igual a massa, que é o que nós queríamos saber, dividido por 36,5. Tá? Dividido vai passar para o lado multiplicando. Então, a massa vai ser igual a 0,6 vezes 36,5, que é igual a 2,19 gramas de HCl.